Vai, mineiro! Sem comparação, já tem o formato do coração Todo canto é lindo, pra mim tanto faz Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás Razeu, Amazonas, abitoral Me bebi nas ondas de areia e sal Abracei cantando de São Paulo a Ful Já chorei em mim, mas na montanha azul Esse é meu país, sem comparação Já tem o formato do coração Todo canto é lindo, pra mim tanto faz Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás Ouro de ronpulha, outro carinho Peixe de vitória, boi no piauí Namora no rio, viver carnaval E a mulher de bronze, lá no Pantanal Esse é meu país, sem comparação Já tem o formato do coração Todo canto é lindo, pra mim tanto faz Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau